Fala, Volefã! Estamos de volta para mais um Perguntas e Respostas. Hora de tirar as dúvidas de vocês por aqui. Lembrando sempre, está assistindo esse vídeo agora? Já deixa a sua pergunta aqui nos comentários e a gente pode respondê-la no próximo vídeo. Senhores, sejam bem-vindos mais uma vez. Boas perguntas nesse nosso quadro de hoje, hein? Tudo bem? Tudo bem, Daniel. Um abração para você. Abração, Gurja. Não tem jeito, né? Ano Olímpico e o tema Seleção Brasileira, seja no masculino ou no feminino, aparece e aparece bastante. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Grande abraço, Gurja. Salve, salve, rapaziada. Buenas boas, Bruno, nossa querida audiência. As perguntas nesta semana foram caprichadas aí pela seleção que o Bruno fez. Confesso que eu tive que dar uma revirada no sarcófago aqui, viu? Vamos começar então com a pergunta do Otávio Ribeiro, que mais uma vez marca a presença aqui no quadro. Ele pergunta qual o lugar do Ricardinho no hall dos melhores levantadores de todos os tempos. Para mim, primeiro lugar, cara. Ricardinho revolucionou o jogo, né? Com a velocidade, a precisão nem se fala, mas a velocidade. Quem quiser ver o Ricardinho no auge, só procurar aí Brasil e Polônia, final do Campeonato Mundial 2006, o que eu vi ele fazer ali. Olha, é claro que a gente tem que colocar aí outros grandes nomes do passado, o Zaitsev, pai do Ivan, né? Eu gostava muito de ver o Blanger jogar também, o holandês, o Loy Ball, o americano. Não posso deixar de citar os nossos dois Williams, né? O da geração de prata e o El Mago, mas para mim, cara, o Ricardinho, ele mudou o jogo. Bruno, estou contigo, cara. Eu fiquei aqui procurando outros nomes, fui na lista entre os maiores de todos os tempos, ele aparece lá entre os 80 maiores jogadores da história, está atrás do Maurício, está atrás do Nicola Gilbert, está atrás de Paulo Toffoli, Vermilho, o Ball que você citou. Esse fato dele ter revolucionado, imprimindo tanta velocidade no jogo, para mim é o fator mais diferenciado dele. Mas a briga é boa com o Maurício, hein, cara? Porque entre genialidade e revolucionário, eu acho que eu fico na genialidade. Arrisco a dizer que nenhuma seleção do mundo teve ou terá futuramente uma sequência com o Maurício e o Ricardinho. Porque a gente poderia falar aqui que o Brasil teve o melhor levantador do mundo na década de 60 e depois voltou a ter nos anos 2000. Na verdade, o Brasil conseguiu ter uma sequência dos melhores levantadores, né? E acho muito importante para a trajetória do Ricardinho, ele ter essa passagem de bastão do Maurício. Porque chegou um momento que era difícil falar que era o titular da seleção. Por mais que um fosse mais experiente, como o Maurício, já mais rodado, e um outro pedindo passagem. Então, assim, não veremos mais, acho que infelizmente, no vôlei mundial, uma seleção podendo ter esses dois nomes jogando juntos ao mesmo tempo. Cara, eu imagino o outro lado, cara. Imagina lá estudar o Brasil daquela época. Será que eles vêm hoje com o Ricardinho ou com o Maurício? Que isso tudo a gente faz? E aí ajuda a explicar um pouco do que o Brasil foi tão dominante com esses dois caras. se revezando aí entre os escolhidos do Bernardo. Próxima pergunta é do Aleph, de Fortaleza, no Ceará. Será que o Bernardinho vai trazer o Rubinho de volta para a seleção masculina? Olha, Aleph, isso eu não sei, mas que o Rubinho tem feito um bom trabalho na França, né, Daniel? A gente fala quase toda terça-feira do trabalho do Rubinho no Sanazer, né? É, eu acho que tem uma questão aqui, que pode ser o interesse do Bernardinho em trazê-lo, e a vontade do Rubinho em voltar ou não. Lembrando que o Rubinho era o favorito para assumir o lugar do Bernardo depois da Rio de 2016. Era o principal assistente, era o nome defendido pelo Bernardo, inclusive, na transição. Quem assumiu foi o Renan. Não ficou legal para o Rubinho aquela situação. Para muita gente foi difícil de aceitar, porque se pensava numa continuidade de trabalho. Não que o trabalho do Renan não fosse uma continuidade, mas a sequência lógica era o Rubinho. Então, criou ali um amargor em algum momento. Então, eu não sei se hoje, pensando que a Olimpíada é daqui a alguns meses, você abriu o espaço. Porque você tem que abrir o espaço dentro da comissão atual, né? Então, você vai abrir mão de um dos assistentes atuais para entrar no Rubinho. Eu não sei se seria o melhor momento. E aí, acho que a gente também tem que saber se o Rubinho está disponível para voltar à seleção dessa forma. Concordo com o Daniel, mas eu acho que vale frisar que o amargor do Rubinho, por ter sido preterido, não é com o Bernardo, e sim com a confederação. Porque o Bernardo, mais de uma vez, veio a público defender e dizer que o substituto natural, no entendimento dele, era o Rubinho e que ele foi preparado para que isso acontecesse no momento oportuno. Quando eu falo do amargor, mesmo em relação à confederação, né? Porque se esperava mesmo essa transição e quando surgiu a definição, ficou ali uma estranheza no ar. Dando sequência, vamos agora para o assunto seleção feminina. Pergunta do Eduardo Gabriel. Seria uma boa levar a Lohaina como terceira oposta? Bom, a gente tem que lembrar que será que ele vai levar três opostas, né? Agora são 13 atletas que podem ser relacionadas. Acho que a primeira preocupação, digamos assim, é com relação a essa conta de três opostas. Será que o Zé vai levar três? O que vocês pensam? Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que é muito mais provável que a conta feche com quatro centrais ou com cinco ponteiras, com uma delas tendo essa versatilidade tanto batida na tecla pelo Zé Roberto, do que uma terceira oposta que atue exclusivamente na saída de rede. E eu tenho acompanhado a Lohaina para fazer o nosso vôlei kit Fabene, o resumo do italiano todas as segundas, e fico de olho sempre no aproveitamento dela, né? Muito mais do que a pontuação, até porque o Bergamo não faz uma boa campanha, infelizmente, e a Lohaina também não faz uma temporada de encher os olhos, né? Eu confesso que esperava um pouquinho mais da Lohaina nessa temporada. Então, acho que, respondendo a tua pergunta, Eduardo, juntando todos esses fatores, não é uma boa, não. Pelo menos hoje, né? Dia 17 de janeiro. E mesmo na pontuação, ela deixou o Top 10 algumas semanas e não conseguiu voltar. Ela ficou no início da competição dentro do Top 10, chegou ali a ficar perto do quinto lugar, e já saiu há um tempo e não conseguiu voltar. Então, não só o aproveitamento, mas até o total de pontos se esperava um pouco mais. Paulo Belloni pergunta para a gente, qual será a maior dificuldade da seleção feminina em Paris? Acho que a virada de bola. A virada de bola. Existe essa preocupação com a posição de oposta. A pergunta anterior foi sobre isso, né? Acho que virada de bola vai ser a principal dificuldade da seleção brasileira. Estou contigo, Bruno. E a pipa pensa vai ser na saída de rede. Essa é a grande incógnita. A corrida olímpica pede uma definição. e, no meu entendimento, entre as opostas que figuram mais vezes entre as convocadas, a Rosa Maria é quem faz uma temporada mais regular. Eu admito que fico curioso em saber se veremos em alguma oportunidade, por exemplo, um trio de extremidades com Gabi, Júlia e Ana Cristina. Não necessariamente uma oposta de origem, mas você podendo fazer ali talvez uma surpresa tática, ou alguma coisa que não esteja tão testada, até porque o adversário vai ter mais dificuldade para entender ali a melhor situação. Estou curioso para saber se essa possibilidade, até porque são as três que, em tese, estão tendo mais tempo em quadra nesses campeonatos europeus e estão entregando até aqui. E aí você já emendou na última pergunta de hoje, Daniel, do Lucas Ribas, que pergunta exatamente sobre essa formação. Se a estreia olímpica fosse hoje, a formação ideal seria Gabi e Júlia na ponta com Aninha na saída? Pergunta o Lucas Ribas. Olha, Lucas, eu gosto, tá? Eu gosto dessa formação e acho até que poderíamos ter também Gabi e Aninha na ponta e a Júlia como oposta. Acho que, como o Daniel acabou de falar na pergunta anterior, são três jogadoras que estão tendo rodagem, estão num bom momento e dão opções táticas aí para o Zé Roberto. Eu acho bom ter essa carta na manga, né, Guja? Porque é muito difícil você ter algo novo para surpreender um adversário depois de um ciclo inteiro, né? E no caso do Brasil, essa possibilidade talvez surja por a gente não ter até agora uma definição de que temos uma oposta titular para o tempo todo. Então, assim, como opção, e o Zé bate muito nessa tétua, é de ter jogadoras que façam mais de uma função. Então, se ele tem a jogadora para fazer mais de uma função, em algum momento ele pode lançar a mão dela. Eu acho que veremos essa formação. Eu não sei se para sair, não sei se para começar, mas talvez se o plano A não der certo, esse plano B está na manga para usar a qualquer momento. Gosto. Gosto muito da ideia. Confesso que prefiro a Ana Cristina na saída do que a Júlia por conta da efetividade na recepção e da potência do ataque. E essa situação me agrada muito mais do que uma situação reversa de atuar com uma oposta na entrada de rede por motivos da saída de jogo, por motivos da recepção com a possibilidade de uma ponteira na saída compor a linha receptiva numa situação de um saque muito mais potente do que o usual. Sei lá, por exemplo, uma Caracurte, uma Vargas, uma Boscovite, uma Egonu sacando do outro lado e ao invés de compor a linha receptiva com três passadoras, as duas ponteiras e a Líbero, aparecer uma quarta receptora a ponteira atuando como oposta. Muito bem, esse foi o Perguntas e Respostas dessa quarta-feira. Daniel lembrou lá no início, mas eu reforço, se você quiser ter o seu nome grandão e a sua pergunta respondida aqui no nosso quadro, é só deixar a sua pergunta nos comentários desse vídeo. Quem sabe ela não aparece aqui na próxima quarta-feira. Valeu, Daniel. Valeu, Gurja. Um abraço para vocês. Valeu, moçada. Obrigado pela audiência mais uma vez. A gente volta com muito conteúdo para vocês aqui no canal da Bivole e no YouTube. Abraço, senhores. Valeu, valeu, rapaziada. E para você que assistiu esse conteúdo até o final e não chegou dando like, antes de se despedir, cutuca aí com força o joinha. Tamo junto.